Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo do canal Faça a Sua Obra e o vídeo de hoje é o quinto episódio do quadro Eu Aprendi com Eliton Sorriso e quem vai participar hoje é novamente o nosso amigo Guilherme de Campo Grande é aqui do nosso estado, MS Capital ele mandou um vídeo para a gente onde ele fez essa ferramenta bacana que ele aprendeu assistindo os nossos vídeos, que é para encher pilares e vigas ele fez, deu certo e encheu uma contraverga mas antes de parar o vídeo, eu quero pedir para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal é novo por aqui, já clica no botão aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu like não sai da sequência do vídeo para você ver como o Guilherme encheu aquela contraverga utilizando essa ferramenta bacana aqui eu vou deixar o link para você, se você se interessar em aprender também a fazer essa ferramenta que ela é muito útil para encher pilares e vigas e antes de parar o vídeo, eu quero pedir para você seguir a gente no Instagram vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se você quer participar também, é só gravar um vídeo bacana na horizontal de até uns 3 minutos e manda para a gente aqui no e-mail ou no WhatsApp que vai estar aqui na descrição do vídeo então é isso meu amigo, fique na paz e vamos para o vídeo e aí eu fiz, só não tampei aqui com tampão, mas eu cortei, coloquei no fogo e aí eu fechei aqui e ficou bom e agora eu vou mostrar para vocês lá a contraverga que eu estou enchendo tá, fácil pegar ó vamos lá aí agora que eu passar com meu pai ele vai colocar lá o concreto que você diz ajuda bastante ó, com a ferramenta se não fosse a ferramenta aí pessoal, ia ficar bem difícil fazer esse serviço aí, tá? então, ajuda bastante pode ter aqui mesmo então queria agradecer aí pela ajuda que tem dado aí para nós no canal estamos aprendendo bastante coisa ninguém aqui é pedreiro, mas estamos se virando aí com a ajuda de vocês valeu Edson, um abraço